A TN é marmoraria própria, agora a quantidade de pedras diferentes que você vai encontrar aqui, Sola, fala pra gente. Mais de 150 cores diferentes, mais de 30 mil metros quadrados em estoque, um dos maiores estoques de mármores importados do Brasil. Entre granito e mármore? Entre granitos e mármores nacionais importados. Vamos mostrar, gente, olha, tem umas pedras aqui que realmente é de cair o queixo, viu, maravilhosa. Vamos começar por qual? Travertino Nacional? Pode ser o Travertino Nacional na medida 30,5 por 30,5, 53 e 40 metros quadrados em 4 vezes sem juros. Você quer mais? Olha, é só vir pra cá que você vai conferir de pertinho. Olha o crema perlato, viu? O crema perlato na medida 60 por 60 e o crema rosato A na medida 40 por 40 só 98 reais por metro quadrado em 4 vezes sem juros. Lindo esse piso. Ou então paguem até 12 vezes, aceita cartão também. Todos os cartões de crédito, facilitamos em até 12 pagamentos com pequeno acréscimo. Dá uma olhada nesse preço, 29 reais por metro quadrado, cinza Brasil, na medida 20 por 40, granito. Olha, gente, granito a partir de 29 reais por metro quadrado e tem muitos outros. Quantos tipos de granito? Você tem uma ideia de quanto? Tem só em granito? Não tenho, mas a gente tem uma variedade muito grande, muito grande. Temos também a distribuição exclusiva no Brasil do Quarela, que é o marmorão e o granito composto. Fazemos serviço de colocação, marmoraria própria, importação direta da Grécia, Itália e Espanha. Chegou a hora de comprar marmoros e granitos. Faz qualquer tipo de peça também, precisar de uma escada, um corrimão? Marmoraria própria, tudo o que quiser. Tampos, lareiras, escadas, pias, lavatórios, o que vocês quiserem. E fazemos com qualidade, atendimento especializado. E olha, tem dois endereços pra você, na Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Walmart da Paquembu e tem loja nova agora. Na Avenida Ibirapuera, número 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera, coladinho na Tokstok. Tá linda, vem conhecer. Telefone, qual é? 36668080. Corra, até né? Tchau, é 땅 posición, cですね? Tchau, tá nesse? Tchau, Ready? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.